Glória seja dada ao nome do Senhor, nosso Deus, amém meus irmãos, você tem certeza que Ele é grande, você tem convicção que Ele é poderoso, então abre a tua boca para adorar a Jesus, você é mais do que um bem-aventurado por crer, confiar. E esperar nele, o ramacama, o motivo que nos leva a abrir os lábios e adorar ao Senhor é a nossa esperança nele, nada faz nós louvar e adorar a Ele, a não ser a certeza que nós temos no nome dEle, amém meus irmãos, aproveitando que estamos de pé, abra tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 14, glória seja dada ao nome de Jesus, culto de amor, culto de adoração ao nome do nosso Deus, queremos levar aleluia, glória a Deus, ao coração da igreja uma palavra que o Senhor Deus colocar em nosso coração, agradecer ao convite dos irmãos que nos convidaram para estar aqui e se alegrarmos juntos, aleluia, cultoando ao Deus do céu, pastor Jabas, Deus abençoe, sua vida, sua esposa, sua família, demais obreiros, cantores, família, vida, conhecidas nossas, mulheres que louvam e adoram e adoram e adoram o nome do Senhor, Deus abençoe, quem encontrou diga amém, diz a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 18, verso 14, acaso, vírgula, preste atenção, tome atenção no texto, acaso, vírgula, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil, meu Deus, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho, amém, aceita-se então, glorificando e exaltando o nome daquele que vive, daquele que reina, aleluia, para todo o sempre, a ele a honra, a ele a glória, e a ele todo o louvor, queremos agradecer a Deus, pela vida que o Senhor Deus tem nos concedido, porque quando entendemos que é Deus que nos dá a vida, então, começamos a entender e refletir que não é porque nós bebemos água que nós permanecemos vivos, nós não estamos vivos porque nos alimentamos todos os dias, nós não estamos vivos porque alguém nos ajuda para estarmos vivos, mas estamos vivos porque Deus, ele nos deu a vida, aleluia, se ele nos deu a vida, então, entendemos que, ele é digno, de louvor, de adoração, e de exaltação, é verdade, meu Senhor, porque somos sustentados, estamos de pé, porque ele nos deu a vida, aleluia, e quando começamos a entrar, por essa área, por essa área, a nossa alma se alegra, vegozija no Senhor, porque o Senhor, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro presente na hora da nossa angústia, e quando entendemos entendemos que ele que nos dá a vida, entendemos que ele nos dá a vida com um sentido, e também com um propósito, que alguém diz que, é para nós louvarmos e adorarmos o seu bendito e eterno nome, Deus quando ele nos faz, ele nos cria, ele nos forma, há quem diga que ele nos cria e nos forma, para nós louvar e adorar, aleluia, meu Deus, mas na verdade, quando Deus cria o homem, forma o homem do pó da terra, nós entendemos que, não é somente para o louvar e adorar, meu Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele forma o homem do pó da terra, para que o homem possa ser o elo de ligação entre o céu e também a terra, aleluia, se analisarmos a Bíblia sagrada, entendemos logo que, nos primeiros dias, Deus começa a criar as coisas da terra, as coisas do céu, as coisas da terra, as coisas do céu, as coisas da terra e as coisas do céu, mas no quinto dia, Deus para, e a Bíblia sagrada diz que, tudo que até aqui, veio a existência, veio pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra, ele disse, haja e ouve, pelo poder da sua palavra, ele disse, vem a existência, e veio a existência, mas a Bíblia diz que, no sexto, no quinto dia, ele para, e há um intervalo, que segundo os estudiosos, dizem que, foi, um período de mil anos, o Senhor, ele agora, põe uma vírgula, e ele começa a formar o homem, e a Bíblia sagrada diz que, levou mil anos, para que ele formasse o homem, porque mil anos, para Deus, é como um dia, então imagine o Senhor, colocando uma vírgula, na criação, para agora, começar, pela sua própria mão, a criar, começar, a formar, a trazer, a existência, aquilo que ainda não existia, meu Deus, quem está me entendendo, diga amém, amém, meu Deus, amém, ele coloca uma vírgula, e começa agora, a formar, aquilo que seria intitulado, como um homem, e a Bíblia diz que, ele começa a formar, o homem, pela sua estrutura, é, Jesus, aleluia, ele começa a juntar, ali, do pó da terra, e ele, em raíza, os pés, ou o início de tudo, começando, pela estrutura, se nós, analisarmos, o livro de Ezequiel, capítulo de número, 37, a Bíblia sagrada diz, que o Senhor Deus, leva Ezequiel, ao vale de ossos secos, meu Deus, aleluia, Senhor, e a Bíblia sagrada diz, meus queridos irmãos, que, o Senhor Deus, leva Ezequiel, ao vale de ossos secos, para trazer uma lição, para o profeta, que lição, era esta, irmão Edmilson, era a lição, de que o ser humano, era formado, por Deus, meu Deus, aleluia, Deus, não leva Ezequiel, para o vale de ossos secos, simplesmente, para ele, ver ali, um monte de ossos, Deus, não leva Ezequiel, para o vale de ossos secos, para ele, ter medo, daquele lugar, a Bíblia, diz, que foi Deus, quem o levou, Ezequiel, não desejou, ir, para o vale de ossos secos, mas, foi Deus, quem o levou, e, depois, dele lá chegar, o Senhor Deus, dá uma ordem, para Ezequiel, Ezequiel, anda, e dá voltas, ele dá voltas, ele caminha, pelo vale de ossos secos, era uma visão terrível, era uma visão apavorante, era uma visão, que causava espanto, mas, foi Deus, quem o levou, é, Jesus, aleluia, e Ezequiel, quando lá está, ele analisa, tudo, observa, tudo, e Deus, faz uma pergunta, para Ezequiel, o que tu tens visto, o que tu tens observado, o que os seus olhos viram, segunda pergunta, Ezequiel, porventura, podem esses ossos, tornarem a viver, Ezequiel, para, pensa, raciocina, analisa, e Deus pergunta, pelo teu conhecimento, pela tua experiência, Ezequiel, pelo aquilo que tu viste, Ezequiel, por aquilo que tu conheces, Ezequiel, podem esses ossos, tornarem a viver, e Ezequiel, sabia, com quem estava falando, Ezequiel, com quem ele estava falando, ele não estava falando, com um amigo próximo, ele não estava falando, com o pai, nem com a mãe, Ezequiel, sabia, que estava falando, com Deus, Aleluia, 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 Ezequiel, que tudo, havia sido, Aleluia, criado, pelo poder, da palavra, de Deus, Maravilha, do Senhor, Aleluia, por isso, ele responde, a Deus, Senhor, tu, o sabes, é verdade, Aleluia, eu não sei, a situação, que vive você, eu não sei, a fase, que você vive, mas Deus, me traz, aqui, nessa noite, para te dizer, que, você chegou, aí, e está, aí, porque, Deus, te levou, e vai chegar, uma hora, que ele, vai te perguntar, a situação, que tu, estás, que tu, vive, que tu, atravessa, pode, tornar, Aleluia, possível, uma mudança, uma transformação, e, interessante, você, entender, que, é, Deus, que, estará, falando, contigo, Deus, a formar o homem, e, a Bíblia, diz, que, agora, ele, está, enraizado, na terra, e, a Bíblia, diz, que, agora, ele, começa, a criar, os ossos, imagina, Deus, criando, os ossos, em barro, começa, a formar, os ossos, a estrutura, tudo, no barro, ele, faz, os ossos, desde, o mais pequeno, que, se chama, martelo, que, está, no ouvido, o osso, menor, que, nós, temos, no corpo, até, o osso, maior, que, é, o fêmur, ele, começa, a formar, fazendo, em barro, e, a bíblia, sagrada, diz, que, fazendo, a estrutura, ele, começa, também, a formar, os nervos, aquilo, que, traz, ligação, é, aleluia, aquilo, que, faz, mover, segurar, firmar, os ossos, a estrutura, pare, para, imaginar, agora, um Deus, criando, a nossa pele, mais fina, do que, uma massa, de pizza, é, aleluia, medita comigo, Deus, está, te formando, Deus, está, te formando, meu Deus, imagine, Deus, criando, os nossos, pelinhos, mais, pequeninos, que, temos, no corpo, em barro, ele, está, formando, ele, está, criando, a sua, imagem, e, semelhança, aleluia, e, quando, ele, está, criando, os ossos, a pele, os anjos, estão, ao redor, olhando, o que, é, ele, está, fazendo, porque, o anjo, não, conhece, não, sabe, o que, é, osso, o anjo, não, osso, então, ele, fica, observando, o que, Deus, está, formando, a estrutura, Deus, nunca, dará, nada, sem, antes, dar, estrutura, por que, irmão de Milso, porque, quando, você, tiver, estrutura, você, vai, se, lembrar, do que, aquilo, que, ele, te, deu, foi, ele, que, te, deu, então, você, terá, prazer, em, abrir, a tua, boca, e, adorar, a ele, na beleza, da sua, de lá, de, aleluia, só tem, fazer, de, abrir, a boca, para, adorar, de, glorificar, ao, senhor, quem, entende, poder, que, ele, tem, nas, suas, mãos, poder de criar, poder de trazer, a existência, aquilo, que, existe, aleluia, meu Deus, aleluia, e, a Bíblia Sagrada, diz que, ele, vai, formando, o homem, aleluia, quem, já, defunto, aqui, levanta a mão, você, nunca, viu, defunto, não, irmão, levanta a mão, quem, já, defunto, aí, quando, você, olha, o defunto, no caixão, está, ali, inerte, não, se, movimenta, não, pisca, não, abre a boca, não, respira, não, faz, nada, está, ali, morto, assim, estava, nós, sempre, em barro, sem, vida, meu Deus, aleluia, mas, a Bíblia, diz, que agora, ele, vem, e, só, para, deixar, amar, o fôlego, de vida, e, aí, o boneco, começa, aleluia, glória, e, o que, o salmista, diz, todos, os, que, tem, fôlego, louve, o nome, do Senhor, só, quem, tem, fôlego, na boca, só, quem, tem, fôlego, vida, mas, ele, vem, e, soprou, dentro, você, a vida, para, você, estar, aqui, nesta, noite, dizendo, santo, 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 é o nome, daquele, que, vive, reina, para, sempre, glória, Deus, aleluia, glória, filha, e, a Bíblia Sagrada, diz, aleluia, porventura, há algo, impossível, para, Deus, nas suas, promessas, não há, é, Deus, tu é santo, pai, mas, a Bíblia, também, diz, que, por falta, de conhecimento, o povo, peca, o povo, perece, quando, aquela mulher, entra, na casa, do fariseu, aquela pecadora, entra, na casa, do fariseu, dentro, da liturgia, da religiosidade, do mundo, antigo, eles, estavam, todos, ali, e, por, religiosidade, por ética, da religião, antiga, uma mulher, jamais, poderia, entrar, naquele lugar, meu Deus, quando, Pedro, convida, Jesus, o fariseu, para, vir, cear, na sua casa, a Bíblia, diz, que, Jesus, entra, e, eles, não, oferecem, água, para, Jesus, eles, não, passam, na porta, e, molham, o dedo, no olho, e, coloca, sobre, a testa, reconhecendo, Jesus, como, profeta, rei, não, se, prostram, aos, pés, de, Jesus, reconhecendo, Jesus, como, um, rei, meu Deus, mas, a Bíblia, sagrada, diz, que, até, ali, estava, Jesus, quieto, na oculto, paradinho, no culto, observando, o culto, de, repente, a Bíblia, diz, que, entra, uma mulher, pecadora, e, ela, traz, o nardo, na sua mão, e, quando, ela, entra, a porta, dentro, ela, quebra, o nardo, e, se, lança, aos, pés, de, Jesus, e, começa, a, adorar, ao Senhor, algo, tremendo, e, profundo, que, segundo, alguém, diz, que, foi, o culto, mais, maravilhoso, até, os, dias, atuais, aleluia, aleluia, porque, uma mulher, pecadora, veio, e, se, prostrou, aos, pés, de, Jesus, para, o, adorar, meu Deus, aleluia, aleluia, e, até, então, os, fariseus, estavam, ali, religiosamente, não, conheciam, verdadeiro, culto, não, conheciam, verdadeiro, adorador, aí, Jesus, chama, atenção, e diz, Pedro, quero eu, te, falei, uma parábola, tendo, dois, credores, como, não, pagar, a sua, dívida, e, vindo, o seu, credor, perdoa, suas, dívidas, um, tinha, uma, dívida, tinha, uma, outro, tinha, uma, dívida, menor, e, o seu, credor, os, perdoa, a, dívida, quem, ficaria, mais, grato, e, 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 Pedro, diz, senhor, aquele, que, devia, mais, vai, se, alegrar, mais, e, Jesus, disse, assim, disseste, bem, disseste, sempre que Jesus usava uma parábola, ele fazia uma pergunta no final, e, a, resposta da pessoa, seria a sentença dela, Deus, lembra de Natan, para Davi, Davi, meu senhor, tendo um homem, muitas ovelhas, vindo ladrão e salteador, roubam uma delas, e, tendo um outro, comerciante, proprietário, que só tem uma ovelha, e, vem um ladrão e salteador, e, rouba, a sua única ovelha, o que fará este homem, meu senhor? Aí, vem a pergunta, primeiro ele faz a parábola, depois ele faz a pergunta, o que fará este homem? Olha, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a sentença que ele deu, para aquele homem, foi o que Natan, fez para ele, sabe quem é este homem, Davi? É estúdio, porque Davi tinha muitas mulheres, mas ele foi mexer naquilo, que não era dele, aquela mulher chega ali, e Jesus olha, e começa a dizer, está vendo esta mulher? quando eu entrei, vocês não me deram água, vocês não me deram vinho, vocês não me ungiram, não me deram ósculo, meu Deus, porque o sacerdote, quando beijava no ósculo, ele olhava nos olhos, e beijava firmemente, quando entrava o profeta, ele a pegava na mão, e se curvava, reconhecendo que o profeta, era maior, e beijava no seu punho, quando era um rei, que chegava em algum lugar, eles se prostravam aos seus pés, e diziam, santo é o rei, a ti pertence a honra, e a glória, quem fez isso, para Jesus, naquele culto, ninguém, mas a pecadora entrou, e a primeira coisa, que ela fez, ela não foi, dar o beijinho em Jesus, ela não foi, beijar o seu punho, não, ela foi, se lançar aos seus pés, dizendo Jesus, tu és rei, tu és rei, tu és rei, quem reconhece, que ele é rei, nesta noite, abra tua boca, para glorificar, o nome dele, e o texto diz, que Sara, era estéreo, ela não tinha filhos, a bíblia diz, que Deus, havia feito, uma promessa, para Abraão, Abraão, olha para o alto, contra as estrelas, não consigo Senhor, assim será, a tua descendência, como, a quantidade de estrelas, que estão no céu, também como, a quantidade de areia, que está, na praia, Abraão, será a tua descendência, Aleluia, e os anos se passaram, e Abraão, na caminhada, quem sabe, pensava, em parar, em desistir, mas ele lembrava, a voz, que falou com ele, lá em Ur, arrancando ele, do meio da sua paredeira, e dizendo, vai Abraão, para uma terra, que eu hei de te mostrar, meu Deus, imagine Abraão, saindo da sua casa, com a mala pronta, chega na porta, para onde eu vou, porque Deus, não deu dimensão, para Abraão, Deus não falou, para ele Abraão, quando tu sair da tua casa, tu vai para o norte, tu vai para o sul, tu vai para o leste, ou tu vai para o oeste, não, Deus falou, sai do meio, da tua parentela, para uma terra, que eu hei de te mostrar, e a Bíblia diz, que ele, agora, crendo na palavra, e o destino, que ele traçasse, seria o destino, que Deus queria, para ele, sabe o que é isso, confiança, naquele que prometeu, glória a Deus, glória a Deus, maravilha, sabe o que tem gente, que chega na igreja, e fica de braço cruzado, e não consegue glorificar, não consegue chorar, e esse choro, é aquilo que Jesus, diz para a mulher, samaritana, que de dentro de nós, fluiria água viva, aleluia, porque Jesus falou, sobre água viva, porque todas as vezes, que eu e você choramos, as nossas lágrimas, são como palavras, para Deus, quando você chora, na casa do Senhor, você está falando, com ele, águas vivas, águas que falam, quando você não tem, palavras para falar, a Bíblia diz, que lá, no interior, no cantinho, o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, com gemidos indespremíveis, Ele conhece cada lágrima, são como palavras, que chegam diante de Deus, aleluia, 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 já é santo, maravilhoso, está difícil, comece a chorar, na presença dele, não tem palavras, comece a chorar, na presença dele, e diga, santo, 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 é o Senhor, que vive, para todo o sempre, aleluia, meu Deus, maravilha, glória a Deus, Abraão, continua a sua peregrinação, e a Bíblia Sagrada, diz, que muitos anos, se passaram, e não chegava a hora, da promessa, se cumprir, muito tempo, se passaram, e a promessa, não se cumpria, não chegava, e já era, quase, de 100 anos, de idade, e Abraão, estava ali, ainda, aguardando, a promessa, de Deus, oh Jesus, mas, irmão Edmilson, qual é o segredo, para conseguir, esperar, tanto, e acreditando, tanto, e não desistir, a Bíblia Sagrada, diz, que Abraão, foi fortalecido, dando glória, ao nome, do Senhor, nosso Deus, quer permanecer, de pé, abra a boca, e dá glória, porque, quando você, dá glória, Deus, se fortalece, para você, estar de pé, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, quase 100 anos, de idade, pensava, em parar, em desistir, meu Deus, mas, a Bíblia, diz, que Ele, foi fortalecido, dando glória, ao nome, do Senhor, Aleluia, agora, a Bíblia, que chega um anjo, e, quando, chega o anjo, no arraial, de Abraão, ele, chega, fazendo, uma promessa, para Abraão, ele, disse, Abraão, a tua esposa, é estéreo, mas, eu quero, lançar, uma profecia, para ti, aqui, agora, o arraial, o arraial,